Pra quem não me conhece, eu sou a Lari Souza, sou lá de Nova Resende, estou de ter um grande chance pra vocês. Trouxe minha banda maravilhosa hoje, Iago na guitarra, Saulinho na salsona, Rafaela no outro abaixo, Matheus Donato bem escondidinho na bateria, Fernandinho com a gente fazendo a nossa técnica, e essa equipe é maravilhosa, tá aqui disposto a fazer um grande chance pra vocês, falar pra vocês, outros me perdoam recheado, e agora eu acho que vai ter que chorar, não é? Vocês vão escutar no blog ou não é nada? Eu acho que eles vão beber, hein? Será que é? Eu não faço o tatão, eu choro água por baixo, eu tô aprendendo buvene, Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos nas mãos também Jogando essa cara que eu sei Eu sei Até parou de conversar Fechou a glória e não para mais Eu digo isso Doar das partes e te morrer Porque quando sempre viu Será brilho do som Nossa verdadeira Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça do dragão Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça do dragão Pra frente, pra frente Segura a cabeça do dragão O que? Foi lá Saudade batia Nossa certeza topava Mas foi só aquela cara Sentimento na parada Que é lá Não dá pra frente, pra frente Não dá pra frente, pra frente Não dá pra frente Pensava, 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 pensava Que badia Nossa certeza topava Mas foi só aquela cara O que? O que? Te ligado Que é lá? Eu não dá pra frente, pra frente Você na rua Eu não dá pra frente, pra frente Naquela cara Não dá pra frente, pra frente Não dá pra frente, pra frente Não dá pra frente, pra frente Hoje, hoje a gente vai Pra frente, pra frente O que? Da vida Saudade que eu tava Da minha vida Da vida Da vida Da vida Da vida Sansão Da vida Pera Tua vela Seхú Conex stays com 186. Tira-me, não, 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 não keinemi, não é que eu tomei tão Eu vou te dar a atenção Um é o caminho do meu lado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Amará Puxa o lugar Vai, Peraça Cheia de uma vida Toda a defesa Tudo é bonita Sabe que eu gosto de usar Bom, esse sujeito faz o que quer de mim Com o meu coração Vambora, bora, que hoje é dia Meu amor Chama essa amiguinha Que gostava, tá chegando Agora, bora, que hoje é dia Eu vou dançar, meu amor Chama essa amiguinha Sem coisa de botar, tô na hora Vai dançar, ela mora Sem coisa de botar, tô na hora O quê? Ela só quer, só quer, só quer Tá de rir, né? Ela vai zepar Vai dançar, vai Ela só quer, só quer Você tá minha Eu vejo a te viciar Minha pecada vai fazer você amar Me bate, me mostra que eu não amar Eu sou um bom, perfeito, aí vou mentir Eu vejo a te viciar Minha pecada vai fazer você amar Eu vou dançar Você tá minha Eu vou dançar Eu vou dançar Minha pecada vai fazer você amar Eu vou dançar 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 Se eu amo você Não pode chorar, mas eu não vou parecer Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, se você lembra quando eu chorei E daí, você não deixou É de mim, a praça do mundo não parou Eu penso que é o que eu sei O que eu tenho, o que eu quero é só dançar Só eu sou o tiro, mas eu vou me humilhar E me tratar o que você tá fazendo Mas a noite ia se acabar E aí, só lhe cantar E aí, só lhe cantar Vixe, a minha barna Nossa, se você acabar enlapando Tirem mais pra DJ A Red Soap e bota pra citar E a live tá louca Tá louca pra dançar DJ A Red Soap e deixa tá dancendo Eu curtindo o baralho de gremelar Eu não falo se faz um pra cá O que? 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 A Red Soap e panelists Tirem mais O que? A brinheiros, a louca paixão É verdade demais Que pena, quem tem no amor Fiquinha numa companhia, aranjada e vareta Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu fiquei arreinado, dormindo pelo estafão Perto de um fogo de chão, buscava ele em uma sã O coração se apaixonou, o garaguinho E eu pensava que era amor, mas ela só queria acreditar Perto de um fogo que eu tô ansiado Tá tosicada no teu nebulado Minha bozinha, o meu chame tá Vem pra dar na minha casa, eu vou te dar um chameirado Pra dar na minha casa, eu vou te dar um chameirado Tá tosicada no teu nebulado Minha bozinha, o meu chame tá tosicada no teu nebulado Eu ligo meu chame, eu tô matando Ai, me dá uma curada Quanto a dor que sinto nesse momento em meu coração Ai, que saudade dela Não aperto mais rolar na beijinha do mar Tchau, tchau, tchau Música Eu tiro a raça do mar que sua lavora melhora Eu não caio no papel, no fundo, no fundo e no fundo Continuo cantando, moro igual é meu trabalho Eu não guardo onde tem seca, eu não sei te levantar Levanto de madrugada, porque do fim do jornal Já era o jornal Azul que lavando, que muda a minha terra Por favor, faça a parada, a casa vai parecer Eu vou me dizer que eu já não te amo Se seu amor em minha vida foi mais um ano Até quando eu tenho que ir Se a minha louca euuellement vai que ser間s Seu Senhor tornou o de novo Ai 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 Esse amor que movei Ai 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 Esse amor que não vai ver mim Esse amor não vai ter fim E eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar num reço triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do ar Já nem vai sentir essa busca Já nem vai apenas chorar Eu perdi a vontade do que eu te ver E na história você se enlouquece Ela foi embora E não vai gostar O que é que eu vou fazer? Eu vou morar Vou cair na barra Um lar de alegria Vou fazer uma festa Vou beber e cantar Já fui bizarro Por essa mulher De novo De novo É dança o da mãozinha E no final É dança o da mãozinha E no final É dança o da mãozinha No banheiro E no banheiro Não vai sentir Tem lá no escurinho Pra ninguém se confiar Cara de santa Mas não me engana É hoje que eu te pego e você não Você te pego Oh Você te beija Oh Você te pego Oh Você te pego Oh Você te pego Oh Você te pego Oh Oh, 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 oh Faiago, Faiago 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 Acho que a mentira ela se parou Deu o cabelo daсон Agora fica o cabelo, Guadinho, garoto da boquinha Sube e roca Precisa quedia aße O amor de primavera Não termina no verão Por outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que foi fácil Esquecer, você esqueceu aquele amor? Não, né? Mas quando veio a saudade Foi demais, foi demais Quando veio a saudade Foi demais Pode... Como é que parece Vai, água! Vai, água! Ó o passinho da capeta Coração de sal e sim E esse amor molhado Mas tudo acontece Você deixa pisar Pra te dar mais prazer Eu curo com esfumados O seu confundir Nós dois embaixo do chuveiro É um ar com cheiro de xampu A truma é lida Seu chão que vem de dentro Tu vem chegando pra o carro O meu quintal Por te dar mais prazer O sol clarão das nossas ruas do ar Não dá saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na mão Acho que era Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu amo E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E eu digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus, você é a única que isso é mentira Se for, esclareça Daí a pouco eu resolvi o fuscão E os dois juntos se desmanchando Fuscão perto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaços Também entra em meu matar Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi SLEE 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 Dã dum, dã dum, dã dum... Opa! Cartei, meu rato, meu rato, meu rato... Dã, dã dum, dã dum, dã dum... Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto Se ainda existe aqui comigo Tudo vem lá e eu nem sei Eu sei o que eu vou fazer A minha vida sim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro Agora sim, agora É assim O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel do livro Chorei de emoção quando acabei de ler Um cantinho abiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor A minha vida é você Estou casando mais um grande amor A minha vida é você Estou casando mais um grande amor A minha vida é você E a nossa saudade bate forte para o fundo A vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas nesse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Uma apresentação mais um grande amor Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom e é por isso Que tendo um lindo eu consigo Te esquecer Opo a minha vida é você Epa, home, vai Vai, 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 vai Gente, eu vou ficando por aqui Foi um prazer enorme Estar essa noite com vocês Muito obrigado pelo carinho É sempre uma honra estar aqui em Fortaleza de Minas Muito obrigada a toda a minha equipe E logo Samuel Rafael Matheus Fernandinho Muito obrigada a todos vocês do fundo do meu coração Muito obrigado prefeito Muito obrigado Juliana Muito obrigado Tiago E principalmente Obrigada a todos vocês Sem vocês Isso aqui não seria nada Muito obrigado E até uma próxima vez Se Deus quiser E eu acordei sem saber se era um som E eu acordei nas suas amadinhas de amor Naquele amor A sua amadinha de amor E eu acordei no meu tempo A noite inteira E naquele amor A sua amadinha de amor Eu acordei no meu coração